Tem que acionar os caras pra ver isso. É, ligando ele aí. Tá chegando. Pô, tem o maior investimento pra droga. Calma aí, parceiro. Aí, visão, mano. Aí, aciona a rapaziada aí, pede pra geral brotar no setor lá, no resposto. Já, então, fechou. Brotar 4, tem que ser rápido. Bora, bora. Fechou, fechou. Calma aí, calma. Ligando o TG aqui. Pô, velho. Tá macio, que eles piquem. Não falo nada, não. Passa a visão, GM. Aí, TG, brotar lá naquele esquema lá, mano. Já é, já é. Vai brotar por aí, mano. É isso. Macio. É mesmo? Já é, vai brotar. Macio. Qual foi, qual foi o quê? Qual foi o papo? É, mano. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar, vamos pegar. Papo do nosso, porra. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Olha minha tropa passando de trem. Joga biscuit na cara dos criantes. Antigamente o bagulho era doido. Hoje nós vivemos só de ergalia. Sobe balão da forte da área. Nós vivemos a bigol, soterro da área. Camisa de time com a cara de troca. Tota Lacoste de ser importada. Toda essas grifas e o G tá portando. Columbia Gold, nós fuma na blanca. É dia de baile e a joia brilhando. Antes do G é só bala traçante. Botou no bozo, vou beber teu sangue. Adaptável. Mando no trap, no love, no drill, no pop e no funk. É o G. Lacoste e Versace. Bebouzinho já almejava essas coisas. O G é rotina, usa essas roupas. Esse bicho de comédia, eu quero que se fuga. Trilho, zigue-zague. Canto essa globa, também canta a farra. Sobe de calco, tem forma de estar. O Beco do Rio parece o Iraque. Lacoste e Versace. Bebouzinho já almejava essas coisas. O G é rotina, usa essas roupas. Esse bicho de comédia, eu quero que se fuga. Trilho, zigue-zague. Canto essa globa, também canta a farra. Sobe de calco, tem forma de estar. O Beco do Rio parece o Iraque. Não me não me segue, eu tô fazendo cast. Dentro do estúdio, com a pupila réde. Cinco caos fino de rachixi. Duas e gana dentro da minha bag. Não me para, olha pra minha cara. Sou a minha mão porra. Tu tem o Roger Bala, respeitado. Dentro e fora da minha área. É o G. Festa na selva enquanto o leão dorme. Tô acordando antes que piore. Inevitável, imprevisível. Invejoso, vai falar que é sorte. Vagabundo, vai achar que é mole. Oito às oito, meu porte é uma nove. Nóis tá chique só bebendo uix. Contando dinheiro dentro desse porte. Pisando firme no carro do ano. Brocodilo bordado no pano. Jefá é ridículo e bate um milhão. Mas sinto saudade de todo meu mano. Pisando firme no carro do ano. Brocodilo bordado no pano. Jefá é ridículo e bate um milhão. Mas sinto saudade de todo meu mano. Olha a Metróước passando de trem. Cheio de ódio do governo assassino. Como que cresce, focado na frente. Bala atrasante e bomba sem pino. Olha a Metróước passando de trem. Cheio de ódio do governo assassino. Como que cresce, focado na frente. Bala atrasante, bombas em pino Agora há pouco, a polícia militar no Rio de Janeiro Atualizou para 18, 18 pessoas que morreram Em uma operação policial no Morro do Alemão, no Rio Com uma chacina Ei, chico, what you doing?